E aí galera, vamos começar aqui a parte 2 do review do Bigsico 5, que o Preturas, o Ricardo Silva, gravou no PS. Eu sou Antony Mello, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso review. Vamos lá. Essa mão a gente já tinha comentado antes, é uma mão ruim para você dar call, mas é uma ótima mão para você tribetar. Tipo, o vilão ali, ele vai estar abrindo muita mão, tipo um stack ou um range bem fraco, e provavelmente se você tribetar, você vai levar o pote já no pré-flop. Então, é uma boa mão para tribetar, acho que foi isso que o Ricardo fez, o Preturas. É, Antony, foi basicamente isso mesmo. É uma mão que não se tribeta normalmente, é uma mão que nós estamos tribetando por playoff mesmo. Devido à dinâmica contra esse cara mesmo, é um vilão que nós já sabemos, para quem não sabe eu uso o HUD. O HUD é o que mostra as estatísticas lá, do jogador. E a estatística dele provavelmente favoreceu nesse spot para um tribet. Uma estatística boa para favorecer isso seria um cara que abre muito e de late position, principalmente, e folda muito para tribet. Então, provavelmente esse era o caso. E eu for lá, faço o tribet e funciona. Se ele for beta, obviamente a gente folda, não vamos dar call com o Valet High aqui. E é isso aí. Ele abriu o rei-dama off aqui, eu também abro, acho bem justo abrir o rei-dama daqui. Então, não tomou nenhum call, levou o pote no Robo's Blinds. Mais uma vez, rei-dama off. Tem que abrir, o cara chovou e o outro deu call, agora não tem mais o que fazer, é só foldar mesmo. Só uma pergunta, você daria o call no primeiro all-in, se o Big Blinds tivesse foldado? Não, não daria o call. Acho que o rei-dama é uma mão muito ruim contra o range que ele chova ali. Ainda mais off, acho que não compensa o call não. Certinho, eu faria a mesma coisa, ele abriu o 7-7 do TG. Ainda mais nessa mesa, tem que abrir mesmo. Esse Dama 6 Surge aqui é bem parecido com o Valet 7, daquele tribet que a gente pegou. É um spot que pode ser pego também, para tribetar com o BLEF. principalmente contra a late position, mas provavelmente esse cara tem alguma tendência diferente que é do outro oponente, que fez eu passar esse spot para o tribetar. Um rei-7, eu não costumo abrir essa mão, ainda mais em começo de torneio. Mas eu acredito que pelo, pelo como está a mesa, a mesa está muito passiva, tipo, os jogadores, parece que a maioria dos jogadores são ruins. Eu acho que vale a pena dar o reis, acho que foi por isso que o Ricardo fez isso. E para roubar os blinds mesmo, não sei, eu vou... Eu já não gosto desse open aqui, hoje eu não faria, acho muito light. Qualquer rei-suited no cutoff eu abro, se é rei-2-suited eu abro, mas rei-7-off é bem ruim mesmo. E... É basicamente mesmo o que o Anthony falou, que deve ter sido minha lógica na hora, que é tentar roubar os blinds em uma mesa mais fraca. Nós tomamos os calls dos blinds, e agora nesse flop, o que você acha de um c-bet? Eu gosto do c-bet, já que você abriu, você representa bastante o eyes, tem que c-betar, e se tomar call, desligar a mão, não tem mais o que fazer. É, agora ficou fácil, né? O parceiro chovou aí cerca de 7 big blinds no nosso small, a gente com o rei-rei. É, acho que a melhor opção é dar call pra dar chance do... do big blind fazer alguma graça, sei lá, tentar tirar você da mão. E aí você vai abraçar ele também, logicamente, com o par de rei. É, eu concordo com o Anthony, que é só call mesmo. E não só por fazer uma graça, mas tem mãos, por exemplo, vamos supor que o big blind tem alguma coisa como o eyes 10 suited, ou alguma coisa tipo o par de 7, que se eu chovasse aqui ele iria foldar, são mãos que não tá fazendo graça. Se eu der call aqui e ele tiver eyes 10 suited, ele pode chovar por valor aqui. Porque o shove do TG foi só 7 big blinds, então meu range de call aqui é bem wide. Então se ele acordar com alguma coisa tipo o eyes 10 ou 7-7, ele vai dar o 3-bet por valor mesmo. Então, e sendo que se o 3-betasse ao win aqui, ele provavelmente foldaria essas mãos, porque eu tenho muito mais fiche. Então, é por isso mesmo que a gente dá o call. Se ele tiver alguma coisa como o eyes 2 e quiser fazer uma graça aqui, ele pode fazer. E se ele tiver mãos que seriam de valor também, eu também acho bom ele chovar, porque eu tô com o rei rei, né, e a gente quer induzir a ação aqui. E é exatamente isso que acontece. Ele tinha eyes e dama, é uma mão que ele provavelmente pagaria se eu chovasse por cima também. Mas, então, nesses casos que pode-se dizer que é um cooler que não vai fazer diferença eu dar call ou eu chovar. Mas eu dando call, eu induzo com algumas mãos que foldaria, que seria, sei lá, alguma coisa como o rei dama, ou eyes 10 e 7-7, 8-8, como eu falei. Então, excelente spot aqui, nós seguramos com o rei rei. Na próxima mão vem 10 e 10 no botão. O 41 abre do cutoff. Aqui, eu e o Anthony discordamos um pouco sobre o que ele queria fazer. Eu vou deixar ele falar primeiro, depois eu falo o que eu faria. Então, nesse spot eu só daria call pra jogar em posição contra o vilão, contra um range fraco dele. Mas, o Ricardo acabou, a gente acabou discordando e ele daria raise, como ele fez, eu acho. E, exatamente, ele deu raise. E ele vai explicar porque é bom melhor o raise do que só o call. É, são por dois motivos, principalmente. Primeiro que, ao dar call aqui, eu concordo que eu mantenho a range dele mais wide, e isso é bom com um par de 10. Mas, eu dando call aqui, provavelmente alguns dos blinds vão entrar na mão também. E aí nós vamos multi-way pro flop, e aí já não fica tão interessante com um par de 10. E outra razão também é que nós tribetamos o valet 7 contra esse cara. Então, nós temos que balancear essa range de tribet light com as mãos de tribet por valor. Pra gente não ficar muito previsível. E ele começa a mão com menos de 30 big blinds, então tem várias coisas que ele vai chovar over the top aqui, quando eu der o tribet com 10-10, que são bem piores que com 10-10. Então, nós estamos tribetando por valor aqui, puramente. E é basicamente isso. Então, se ele chovasse, você daria call? Certo. Daria call. Bom. Nesse flop seco, se ele der check, eu acho que eu vou apostar pro valor. Porque aposta baixo mesmo, não tem do que ter medo aí. Dá pra... Exatamente foi isso que você fez. Ele apostou um terço do pote. Pra justamente facilitar ele de flotar e dar call com overcard, essas coisas. É, essa é a razão mesmo. Pra... E também, pra quando eu tiver blefando aqui, vamos supor que eu tivesse um valet 8 surdo aqui, por exemplo. Que eu tivesse tribetando por blefe. Eu quero apostar no meu cibete o mínimo possível. Que é pra... Que me dê uma chance de levar o pote já. Que é pra economizar quando eu tiver blefando. E com valor aqui, nós vamos tomar call de várias coisas, igual o Anthony falou. Ele vai dar call com vários ice highs aqui. Pares menores e tudo mais. Ele vai lá dar o call. O turn é um 7. Não é uma carta excelente, mas é uma carta boa também. É difícil ele ter um 7 aqui. Tirando alguns true connectors ou... Ice 7, talvez ele faça isso. Apesar de que é muito difícil. Ele vai pro check. E aqui... O que eu acho que deve ser feito é soltar o segundo barril. Puramente por valor mesmo. Pra não dar uma free card mesmo no river. E eu acho que é isso que o Anthony faria também, né? É, exatamente. Tipo... Dá pra betar aí mais uma vez. Eu acho que ele vai continuar dando call. E você vai continuar extraindo o valor da mão. E não corre o risco de bater um... Sei lá, um ice ou um rei que ele esteja na mão. E ele faça uma mão melhor que a sua. Com esse 8, eu não sei mais se tem valor betar o river. Porque... Sei lá, não sei se ele é capaz de dar call com... Com o as-high dele, o rei-high. E... Fora isso, acho que ele também não hitou o flop. Provavelmente ele deve ter um... Pode ter um par maior. Um 9,9. E... O Valavala eu acho que ele voltaria pro eflop. Acho que é... Por aí. Tem um 9, um 6,6. Alguma coisa que tá com showdown value. Mas eu acho que eu não betaria não. É... Na minha opinião, eu tenho que betar esse river sim, por valor. Nós vamos tomar call de... Alguns ace highs ele dá call com alguma frequência que não é igual a zero. Então ele... Algumas... Algumas vezes ele vai dar call de ice high. Outras vezes ele tem alguns... Pares baixos que ele resolveu jogar dessa maneira. Apesar de eu não concordar. E eu acho que o Anthony concorda também. Que se ele tivesse um par como... Sei lá. Um par de 9, par de 8, par de 6. Ele deveria... For bet all in. Principalmente cutoff versus button. Preflop. Mas vamos supor que ele deu call com isso. E é uma coisa que faz muito sentido pelo jeito que ele... Pela linha que ele tomou. Por não betar nesse river. Quando ele não beta esse river, ele mostra pra gente que ele tem showdown value. Então, contra todas as mãos que tem showdown value, nós estamos ganhando. Que não são mãos nutted. A não ser que ele tenha acertado 8 no river. Com um par de 8. Mas mesmo se ele tivesse acertado 8, ele provavelmente betaria por valor ele mesmo. E é por isso que é ótimo ter posição. Porque você consegue saber essa informação antes dele. Já eu... Vendo que ele tem showdown value, ele provavelmente vai dar call numa aposta aqui. Do jeito que nós jogamos. Então, agora a questão é qual size nós vamos apostar. Tem 2.600 no pote. Ele tem 2.300 pra trás. Mas... Eu acredito que a melhor opção seja o shove aqui. Porque o shove mostra mais fraqueza do que uma value bet menor, na minha opinião. Eu não sei se o Anthony concorda com isso. Concordo, concordo. É... O shove vai parecer mais fraqueza mesmo. E tem chance dele dar call com... Sei lá, os pares pequenos que ele tiver. Alguma coisa de valor que ele tiver aí. Mas aí você optou pela value bet. E ele foi lá e deu call com... Seu par de 4. Jogado de uma forma bem ruim mesmo. Que não deveria nem ter dado call pra flop. É... E analisando a aposta no river aqui. Eu acredito que nós perdemos valor nessa mão. Nós poderíamos ter arrancado tudo dele. Nesse river. É... Basicamente, por essas mãos mesmo que ele pode ter. Quando ele dá check no river, ele tá mostrando pra gente que ele tem uma mão desse tipo. É... Par médio entre 9 até 4. Então... 4, 4, 5, 5, 6, 6 e 9, 9. São... 24 combos de mãos que a gente pode tirar valor aqui. Acho que nós deixamos... Um pouco de valor na mesa nesse spot. Acho que o shove seria a melhor opção. Ele dando call nessa aposta, ele provavelmente não largaria o par de 4 pro shove. Então... É isso aí. Mas já estamos com 10k no stack. É um ótimo stack nesse momento. Aqui com 10-9 off, eu gosto de defender o blind. Porque... Olha o preço que nós pegamos. Nós temos 4 pra 1 pra dar call. O cara tá bem deep também. Então nós temos jogabilidade pós flop. Se fosse 10-9 off, ele seria bem melhor. Mas 10-9 off também é jogável. Nesse flop... Acredito que o check fold é a melhor opção. Nós só temos um gut shot, nada mais que isso. Depois que ele dá check, eu já... Consigo ver a opção de soltar duas aqui. Soltar uma aposta no turn e no river. Usando o nosso gut shot. E o 9 agora que bateu. Como... Outs pro river que a gente pode ter. Caso a gente tome call. Então seria 4 valets e 2-9. 6 outs. É um bom... É um bom semi-blief assim, entre aspas. O que você acha? Eu acho bom... Eu acho ótimo na verdade. Porque além de você ter equidade na mão. É... Você meio que tá transformando o seu novo in bluff. Ou seja... Tem chance de você soltando duas. O rei e a dama foldarem essa mão lá no river. Entendeu? Eu acho que é uma ótima jogada. Exatamente esse meu plano. Fazer um rei e uma dama foldar. E... Uma coisa importante que eu quero falar aqui. É que... Essa aposta só é lucrativa no turn se você for seguir ela no river. Se você... Se o seu plano for apostar turn e desligar river. Então é melhor você nem apostar turn. Senão você vai tá queimando ficha. Porque ele nunca vai foldar um rei nem uma dama aqui no turn. Depois que ele dá check no flop. Então... Principalmente com tantos draws na mesa. Então você tem que soltar turn e soltar o river em qualquer carta que vier. Seja um ouro. Seja... Talvez a única carta que eu não apostaria seria o 10. Porque aí nós teríamos showdown velho contra um par de reis dele. Ou... Desculpa. Contra um par de rei. E que provavelmente foldaria o rei. Então nós não queremos induzir esse fold. Se a gente tiver... O 10 e 9. Então o 10 provavelmente seria a única carta que eu não apostaria aqui. Um rei e uma dama talvez eu desligue também. Porque acerta demais o range dele. Tirando essas cartas. Qualquer carta nós temos que apostar. Um 9. Um valete. E todas as outras pra baixo. E um ouros também. Então nós soltamos a segunda. E funciona. Ele provavelmente foldou um rei aqui. Jogando dessa maneira. Ou talvez não dama valete. Dama 10. Alguma coisa assim. É... Você concorda Anderson? Sim sim. É... E concordo também com aquela... Quando você falou que... Quando beta turn tem que beta river também. Não faz nenhum sentido tipo você beta turn. E dar check. Porque se ele tá demonstrando que ele tem showdown value. Ele vai dar check behind com o valor que ele tiver aí. Você perdeu a chance de blefar. Exatamente. 7x7. Aí eu só dou call. Pra jogar pro... Se bem que o stack dele tá... Tá meio curto né. É... Nesse caso eu não sei. Eu daria call. Ainda assim. Mas você... Você acha bom... É... Dar raise. Pra abraçar. Ou algo do tipo. Pra mim aqui só existe uma jogada. E essa jogada é all in. Que é pra colocar o botão all in. Ele tá abrindo várias coisas aqui no botão. Então nós temos bastante fold equity aqui. Já tem... 729 fichas no pote. Ou seja... Já é um bom tip up. Mesmo se ele foldar. E mesmo se ele der call. Ele vai dar call com várias coisas que ele tá perdendo. Com 7x7 aqui. A sua opção de dar call com 7x7. Pra mim não é viável por dois motivos. Primeiro que... Nós estamos fora de posição. E 7x7 é uma mão que não flopa bem. Segundo... É que nós não temos odds aqui pra acertar... Pra tentar acertar a trinca. Pra set mine. Fazer o set mine. Então... Como o... O big blind também tem só uns 22 big blinds efetivo. Nós vamos botar all in aqui. Que é pra... Botar o 41 na porta mesmo. Se ele tiver um par maior que 7. Parabéns pra ele. Isso vai acontecer bem pouco mesmo. Dado que ele tá no botão. Então ele tem uma range de abertura aqui enorme. Praticamente N2. Dependendo da pessoa. Então... Aqui pra mim não existe outra jogada. É só chovar mesmo. E... Se o big blind acordar com uma coisa melhor que par de 7 também. É... Acontece. A gente não pode dar a chance de ver o flop aqui. Com essa mão fora de posição. É uma mão que... Pré flop ela tá em excelente forma. E pós flop ela tá em horrível forma. Principalmente fora de posição. Então chovando aqui. A gente tira o fator de posição. Joga a decisão pra ele. Ele vai dar coca um monte de coisa aqui. Por exemplo. Eyes 9 pra cima. Rei dama. Rei valete. Todos os pares. Apesar de que os pares da bar 7. Provavelmente ele chovaria pra flop ele mesmo. Então... Contra essa range. Nós estamos bem com 7-7. A gente deve ter alguma coisa entre 30 e 40% de equity. E sem contar a foldecor que ele vai foldar muitas vezes aqui. E é isso que acontece. É... Pensando desse jeito com certeza é bem melhor o show. Vou usar isso nas próximas vezes que acontecer comigo. Aí com vala 10 eu... Eu gosto de dar call. É... E vala 10 é uma mão que flopa bem. E vou jogar em posição. É... Você pensa assim também? Exatamente Anthony. Aqui a jogada é da call. Tribetar nesse stack aqui não é... Não é muito bom. Porque... Você vai induzir 4-bets com uma mão que flopa muito bem. Com posição ainda. E uma mão que se os blinds entrarem você não acha tão ruim. Porque... É uma mão que flopa muito bem. E você... Em posição. Com stack. Você tá com tudo favorável aqui pra dar call. Não tem porque dar raise. É... Excelente que os dois blinds foldaram. É muito melhor jogar esse aqui heads up. Te dá a opção de fazer vários floats e tudo mais no flop. É... Nesse flop... Excelente. Que nós não vamos foldar... Praticamente nunca. Acho que o único jeito dele fazer a gente foldar aqui. Ele chova a unha aqui. Donk Bertan. De primeira. É... Ele vem com a aposta de metade do pote. É... O que que você acha que é a melhor jogada agora Anthony? Hum... A gente tem bastante equidade. A gente tem... É... Duas obras e flush draw. Mas eu acredito que o raise ficaria ruim. É... É... Porque... Abre a chance dele shovear em cima da gente e a gente ter que dar call com o nosso draw. Eu acho que isso é uma situação ruim. Então... Eu particularmente daria só call. E se for pra dar raise eu prefiro o shove. Porque o raise pra abraçar eu acho meio ruim. É... Eu acho que o raise pra abraçar e o shove não tem tanta diferença nesse cenário aqui. Na minha opinião. Porque... O shove e o raise pra abraçar ele não vai mudar a range dele de continuar na mão. Todas as mãos que ele vai for betar... Que ele vai for betar... Que ele vai tri-betar contra o meu raise ele vai dar call contra o meu shove do mesmo jeito. É... Algumas mãos que talvez ele... Talvez ele faça alguma coisa diferente seria uma coisa tipo wise e rei, wise e dama. É... Com alguma coisa... Com um pause por exemplo. Talvez ele dá um bet call aqui se a gente der um raise menor. E se a gente der o shove ele fold. Mas são poucos combos e... Talvez ele nem fold também com essas mãos. Porque ele provavelmente vai acreditar que a gente vai dar raise nesse flop com a mão que a gente tem mesmo. Que são duas overs e um flush draw. Então pra mim não faz tanta diferença. É... Mas é bom ver que você tá... Pensando em jogar isso aqui agressivamente mesmo. É... Pra mim call aqui não é muito bom. Porque... Ele não tá tão deep. Se ele tivesse mais deep aí o call seria melhor. Porque... Começando a mão com 30 e poucos big blinds. Flopar um flop desse não tem como a gente foldar isso aqui. Então eu prefiro botar a pressão logo agora no flop. E já usar uma boa fold equity que a gente vai ter. E caso ele não fold a gente tem duas cartas pra acertar o pause. Ou seja, nossa equity vai tá praticamente dobrada. É... Então é basicamente isso mesmo. Pra mim aqui é raise pra abraçar. Se for shove ou raise pequeno pra mim não faz tanta diferença. Então eu prefiro dar o raise pequeno. Porque eu acho que mostra mais força. Do que o... Do que o... Só o shove. Quando você dá um shove aqui você conta pra ele que você tem isso. Sendo que com um raise pequeno talvez você faça isso com... Sei lá. A gente slowplayou um par de dama pré flop. Alguma coisa assim. Deu um raise pequeno agora. Talvez ele se convença disso. E fold mais pra gente. Então eu acho que um raise menor é a melhor opção. Não. Mas dá o raise aqui e não vamos foldar de jeito nenhum. Porque se ele chovar aqui ele vai botar mais quatro mil no pote. O pote vai pra sete mil. E nós vamos ter que pagar três mil mais ou menos. Então a gente vai estar pegando sete para três aí de odds. Com um flush draw e duas overs. Vamos lá. Excelente preço. E é exatamente isso que acontece. Então nós vamos lá e damos call. É. Essa é uma das mãos que eu achei que talvez ele foldaria. Pro nosso raise. Mas ele não foldou. Mas contra uma mão dessa a gente é o favorito aqui. Com duas overs e o flush draw. Então seria... A gente tá apostando por valor basicamente. Quer ver? Vamos até abrir o eclébio aqui. Vamos olhar contra essa mão em específico. Como é que tá a nossa equity. É. Nós temos o valete de 10 de paus. Ele tem eyes e rei qualquer. E o flop é... Sete, seis, seis qualquer. Com dois paus. A valia. Nós somos favoritos nessa mão. Então nós estamos... Em teoria jogando por valor aqui. Com valete high. Então esse é um resultado excelente na minha opinião. Porque se você dá call aqui e o turn não bate o seu draw. Ele solta a segunda. Você vai ter que largar. Então eu prefiro usar o máximo de fold equity que eu tenho no flop. Com uma equity de 54% nesse caso. Mas normalmente é... É mais ou menos isso mesmo. Com duas overs e o flush draw. E... É. É um flip aqui. E com a fold equity a gente... Fica melhor com o flip. Então acabou que a gente acertou o run and run aqui. Fez a sequência. É. Você concorda com o meu pensamento, Anto? Sim, sim. Perfeito. É... Acho que não teria como ter jogado melhor a mão. Como você falou, o shove ia demonstrar mais... É... Que ia mostrar mais que nossa mão era isso. Era tipo draw e... Overcard. O... O raise pequeno demonstra mais força. Pode ficar. É... Aí... O cara... É... Ah não. Tá certo. Você abriu. Tá certo. Você abriu com o as-dama. Tem que abrir mesmo. E agora o cara chovou 15... Não. Quase 20 big blinds. Eu geralmente eu foldo o as-dama aí. Eu não sei você. Se bem que você tem um stack e dá pra dar call. Mas mesmo assim eu acho que eu foldo. É... Aqui... Temos que lembrar que o oponente é o lipofund. Ele... É um ótimo jogador. Então ele vai tá chovando corretamente aqui. Quase sempre. E... Outra coisa a gente tem que analisar é o preço que a gente tá pegando. A gente precisa de... Tem 1.4 para 1. Ou seja, precisa de 42%. É... Pra mim aqui o as-dama é call. Contra ele. É... A gente pode abrir o Eclab aqui e dar uma olhada nas ranges. Como é que ficaria. Vamos limpar tudo aqui. Põe o as-dama off. E vamos dar uma range pra ele aqui. É... Não sei se ele chova as-ey-ey-ey e dama-dama. Talvez ele tribete pequeno. Mas vamos colocar essas mãos. Opa. As-ey-ey e dama-dama. Vala-vala. 10-10. 9-9. 8-8. Lembra que a gente tá jogando bem agressivamente nessa mesa. Então acho Tá 7 e 7 aqui. Talvez ele vá. Mas vamos deixar essa o 8-8. As-rey e as-dama-is. As-valet sured. O rei-dama-sured. Talvez ai-10-sured. Vamos deixar 100. Só pra ver. Deixar essa range aqui bem entire mesmo. Só 5% das mãos. a gente precisa de 42% de equity e com o Ice Dama Off a gente tem 39 quase 40, então contra essa range não dá, mas vamos supor que ele chove, sei lá, par de 7 Ice Valoff Ice 10 Surya e um Rei Dama Off, não, Rei Dama Off não, provavelmente Rei Valete Surya é mais fácil dele chovar e aí a gente já tem o preço certo, então vamos ver qual que é a range aqui, de limite mesmo que ele tem que ter, vamos ver se ele chovar o Ice 10 Surya já resolve ainda resolve opa, estou errado se a gente tirar o Ice 10 Surya vai ficar o que a gente tinha feito antes, só com o Ice Vala então se ele chovar o Ice Vala Off nesse spot a gente tem que dar call se ele chova 7-7 ou 6-6 a gente tem que dar call de vez em quando ele vai com Rei Valete Surya aqui lembra que esse cara é um reg, então ele sabe o que está fazendo então eu acho que é call aqui com o Ice Dama nós estamos abrindo muita mão, então essa range que eu estou dando aqui é bem em trás na minha opinião, ele pode estar fazendo isso com várias outras coisas e eu acho que o 10-10 o 10-10 tem que abrir, tomou re-raise e... tá essa é uma dúvida que eu tenho, eu nunca sei o que fazer o cara está tribetando do meio da mesa, provavelmente isso é mais valor do que blefe dificilmente é um tribet light e das mãos que ele tribeta do meio da mesa eu acho que o 10-10 está perdendo na maioria das vezes, ou flipando e pelo valor que ele fez, que tipo, bem pequeno, quase que um mini-raise eu acho que é mais valor do que, sei lá, tipo, eu acho que é mais um tem mais par de as, par de rei, par de dama, par de valete do que um as e rei ou as e dama então, eu não sei se compensa eu acho muito ruim foldar o 10-10 mas, eu realmente tenho dúvida nessa mão como é que... é, aqui é o seguinte a range que o Anthony falou está bem... está bem parecida com o que eu acho também tirando alguns blefes que ele pode ter mas todas as mãos que ele tribetam por valor aqui nós estamos torcendo por um flip contra mas o que nós temos que olhar aqui a gente está pegando... a gente tem que dar call em 500 fichas para entrar no pote que tem 1.800 então, de odds imediatas, nós já temos 3.6 e nós estamos... nós dois estamos bem deep nós temos que dar call de 500 aqui para tentar se acertar um 10 puxar as 10 mil fichas dele então, a gente tem quase 20 para 1 de implied odds aqui então, para mim aqui é um easy call com 10-10 nós não vamos foldar 10-10 e também nós não vamos forbetar porque se a gente forbetar, ele só vai continuar com as mãos melhores então, aqui é easy call e como o Anthony falou, a range dele está bem forte isso é bom para a gente fazer o set mine porque se a gente acertar um 10 provavelmente a gente vai conseguir pegar todos os assistes dele se ele tiver eyes eyes e rei da mandama o que é bem fácil de ele ter aqui pela ação dele então, vamos lá e damos call e boom acerta o 10 no flop excelente agora aqui é dar check e deixar ele apostar ele aposta half pot e... aqui para mim a jogada é check call o que é que você acha Anthony? sim, sim, com certeza check call não faz nenhum sentido dar raise não tem draw, não tem nada tipo, 10-10 está seguro e... aí eu dou check também e vejo o que ele faz ele deu check então, para mim isso quer dizer que ele tem valor de showdown então que ele desistiu, sei lá, se ele tiver um easy rei ele desistiu de apostar ele ainda pode ter todos os overpairs também ele pode ter vala-vala, dama-dama, rei-rei, eyes eyes aqui ainda e deu check para controlar o pot e o que eu gosto porque esse flop está bem na cara que a gente pode ter uma trinca aqui com 10-10, 8-8, até 3-3 e... se a gente tiver... vamos supor que a gente tivesse eyes 10 aqui, por exemplo eyes 10 surge, a gente deu raise, deu call pro flop ele apostou flop se ele apostar turn e river com as mãos de valor dele, que são vala-vala pra cima ele provavelmente não vai tomar 3 calls aqui de eyes 10 então por isso que eu gosto do check dele, se ele tiver um overpair porque ele está deixando para pegar valor no flop e no river sendo que ele não vai conseguir pegar as 3 streets então eu tenho que escolher duas ele escolhe o flop e o river eu acho excelente essa escolha principalmente nesse turn que é uma blank quase não tem draws possíveis aqui então ele vai lá e dá o check behind o river é uma dama que não é muito bom, porque se ele tiver dama-dama agora ele está ganhando se ele tiver um valete nova aleatório ele fez sequência é muito difícil, mas pode ter mas mesmo assim a gente tem que apostar pro valor aqui porque lembrem, a range dele de valor que vai dar call aqui seria eyes 10, rei, dama-dama e talvez vala-vala eyes 10, rei, rei são 6 combos cada dama-dama só tem 3 por causa da dama no river vala-vala são 6 vamos supor que ele dá call com vala-vala aqui metade das vezes então 3 combos de vala-vala dá call e 3 combos fold então são 15 combos de mão que vão dar call e que a gente está ganhando contra 3 combos de mão que a gente está perdendo então seria quase que um 5 para 1 aí então aqui pra mim é easy bet aqui por valor e pode soltar grande pode soltar bem grande mesmo algo entre 2 terços pra cima porque eyes, eyes, rei, rei, ele vai dar call em qualquer valor vala-vala talvez ele decolque esses size e o resto ele vai foldar então acho que uma aposta de 3.000, 3.500 aqui é um bom valor eu faço um pouco menos é justo também, quase a mesma coisa que 3.000 o que você acha, Antônio? sim, sim, eu concordo plenamente tem que extrair valor sim e principalmente se ele tiver com esses pares que a gente falou que é eyes, eyes, rei, rei ele não vai foldar nunca então tem que apostar mesmo pra extrair o máximo possível outra mão que eu esqueci também que ele pode ter eyes e dama eyes e dama sur ele aqui é bem provável também até off-suit também por isso acho que eu deveria ter apostado mais agora pensando nisso porque se ele tiver eyes e dama já são mais 12 combos que vão dar call então a range dele já fica mais pendente pro lado que vai dar call então quando isso acontece isso quer dizer que a gente pode apostar mais ainda e obviamente eyes e dama que é muito forte ele não vai foldar se a gente soltar, sei lá, 3.500 aqui eu vou lá e solto 2.8 ele sai dando raise uau uau o raise dele é muito baixo vamos começar de início o raise dele é muito baixo a gente tem que pagar 3 e pouco 3.200 mais ou menos o pot tem 13.7 então eu tô pegando 4.3 pra 1 a gente precisa ganhar 19% das vezes aqui pra ser um call lucrativo então eu acho que aqui pra mim tem que dar call porque tem chance eu não faria isso eu acho que o Anthony também não faria isso que é dar raise com eyes, eyes e rei aqui mas tem chance que ele faça isso então não necessariamente a gente tá perdendo com 10-10 aqui outra mão que ele dá é raise, obviamente, a dama-dama o valete 9 aleatório que ele pode ter ele também dá raise, obviamente que ele tem nuts mas considerando tudo isso que o eyes e rei às vezes ele faz isso e é um preço tão bom e vai que ele tá com um blefe completamente aleatório que sei lá, ele tem um eyes e 7 de paus aqui e tá inventando um blefe aleatório então eu acho que é easy call aqui o que você acha, Anthony? pra mim não é easy call mas eu concordo com tudo que você falou eu não sei se eu daria call porque na minha cabeça eu acho que ele souberia a dama ou então a sequência que é até meio improvável mas por outro lado, como você falou ele pode ser pode betar o eyes e o rei dele achando que tá betando por valor, entendeu? considerando isso eu acho o call uma boa pedida uma boa alternativa ainda mais porque tá barato ele fez baixinho vamos ver o que você fez você deu call ele tava blefando muito ainda tribetou com as 4 suited eu juro que eu não lembro que ele tinha uma mão aleatória a gente tá revisando isso aqui tem muito tempo que eu não vi esse torneio então nós estamos fazendo tudo aqui ao vivo mesmo eu não lembrava que ele tinha isso como eu disse ele pode inventar um blef aleatório aqui porque ele sabe que ele representa bem o eyes e rei e a dama-dama principalmente fazendo isso assim, pra ser honesto eu acho que é uma boa tentativa de blef só que ele deveria chovar esse raise baixo pra mim não representa representa menos força na minha opinião apesar de que é bem forte também mas pra mim se ele vai abraçar um spot desse pra tribetar ele tem que abraçar de verdade mesmo e botar todos os assistentes em jogo eu não faria mas se ele vai fazer faz direito é complicado é complicado é difícil segue o acho que nós vamos terminar esse review nessa mão aqui bem grotesca terminar a parte 2 é isso aí galera obrigado por assistir voltamos com a parte 3 daqui a pouco e até mais obrigado até mais gente até a parte 3 até a próxima e aí e aí e aí